Yuki! Yuno, da próxima vez eu quero uma coisa menos assustadora. Aqui, pega. Você me ouviu? Vai derreter. Agora vamos naquele ali, Yuki. Ô, Yuno. Vamos beber junto. Assim, ó. Para de ficar zoando comigo! Agora que todos vocês chegaram, explicarei sobre o jogo de sobrevivência. Saibam que os diários que possuem são conhecidos como Diários do Futuro. Oi! Eu sou a Mururu, aquela que não tem muito tempo na tela. Muito obrigada por assistir o The Future Diary. Nessa parte, são coisas que não estão no anime com a história do... Deve ser difícil para o primeiro lidar com um pirralho. Seria interessante ver o primeiro chorando para uma criancinha. Mas... Por que esse cara está me dando informações? Um gravador? Ei! O que é isso aí, hein? Este é meu diário. O Diário da Justiça. O Diário do Futuro da Justiça. Tem registros do mal a derrotar e inocentes a proteger. Este diário me contou sobre os delitos da seita. Então me infiltrei na seita para derrotar a seita. Primeiro, devemos identificar os outros portadores do Diário do Futuro. Até agora conhecemos os membros que estão aqui nessa sala. O primeiro, Yukiteru Amano. A segunda, Yuno Gassai. E eu, o quarto, Keigo Kurosu. Yuno Gassai. Ela é bem teimosa. Você é da elite e não pode perder, hein? É isso mesmo. Mas não deixe abaixar sua guarda. Você enfrentará o primeiro e a segunda. Eles são uma dupla de elite que já derrotou muitos portadores. Eles podem prever qualquer coisa. Se juntarem os Diários do Futuro. Provavelmente você quer fazer isso aqui de novo, né? Mas eu não vou deixar. Se depender de mim, você vai ficar sozinho sem nenhum amigo, seu moleque. Cala a boca! Todos me chamam de Hinata da Omesato. Nada de brigar no seu primeiro dia. Francamente, você sempre interrompe, Hinata. Eles são meninos. Não precisa se intrometer. Pode deixar que eles se resolvem. E vou falar outra coisa para vocês. Quando o sol se pôr, não teremos mais chance. E agora, pessoal? Nossa, você está tremendo. Que fofinho. Não se preocupe, Yuki. Me chamo Aru. Aru Aksi. E sou o seu mais novo amigo. Mas o que será que está acontecendo aqui? Não se preocupe. Está tudo bem. A Yono aqui vai proteger você.